Oi galera, então aqui eu estou com a G17, tá? G17 de Airsoft, G17 de verdade, vou seguir emprestada com um policial amigo nosso, então aqui a gente vai fazer um revozinho rápido, então podem ver aqui que tem praticamente o meu tamanho, tá? Essa aqui é uma G17 de verdade, aqui as marcações, e aqui a G17 de Airsoft, então a gente tem uma, muito igual a real mesmo, questão de tamanho, tá? O peso a real é um pouquinho mais pesada, só que quando a gente coloca o carregador, o carregador é muito leve da arma de fogo, sem munição, né pessoal? Sem munição. Quando a gente coloca o carregador nas duas, a gente tem um peso aí bem parecido, tá? Bem similar. Então a gente vai fazer uma comparaçãozinha lá, vou mostrar lá na balança qual que é o peso das duas. Bom pessoal, vamos pesar então a ROG de Airsoft, a gente tem 750 com carregador, 750 gramas com carregador, e a G17 real com carregador, mas sem munição, 714, então a gente pode perceber que o peso do Airsoft é bem semelhante aí ao da arma de fogo real, tá? A arma de fogo vai pesar um pouquinho mais com munição, claro, carregado aqui, mas em suma aí são bem semelhantes aí o peso das duas. Pessoal, voltando aqui então, a gente, como viu na balança aí, os pesos são bem semelhantes, a da arma de fogo real, a ROG de Airsoft, esta da W não tem as marcas, no caso aqui, a gente gosta das marcações, mas as marcações não foi ensinada na pistola, pro jogo aí, tá? Então agora a gente vai dar uns tiros ali no alvo, pra vocês verem, com a de Airsoft, lógico, né? Eu vou atirar ali no alvo de Airsoft, a arma de verdade. Então vamos fazer a cronagem aqui primeiro, cabe aqui em torno de 26 bolinhas, tá? 26 bolinhas aqui no magazine, 28 bolinhas. 344, 1 joule, 0.09, 323, então a gente tem 323, 320, 340 de FPS, é um FPS até que bom pra uma GBB, tá? 1.09 de joule e 0.96 de joule. Joule é energia, tá, pessoal? Então a FPS ali é feet per second, é velocidade, tá? E o joule ali, no caso, é energia. Vou dar uns tiros ali no alvo agora. Bacaninho, não foi tão... Faltou o que aqui? Dois tiros, prazerar ali. Então ela para aberta, tem um sistema de blowback. Pode ver o blowback, essa ação, tá? O slide dela é metal, o corpo, o frame é em polímero. Ela vem também com dois tipos de empunheduras diferentes, que vocês colocam aqui, ó. Então eu bato a chavinha aqui, cai esse pininho. Tem mais uns pininhos aqui. E eu troco. Se tem a mão um pouquinho maior, coloco um pouquinho dessa aqui. Acrescente esse aqui, tá? Pra dar uma empunhadura aí melhor pro atirador, tá? A Glock G17 também tem esse sistema. Essas real, né? A G17 Real também tem esse sistema aqui. Essas empunhadoras. E vai com três carregadores, é de verdade. E essa aqui, Gersoft, vai com um só. Um carregador só. Beleza, rapaziada? Então, mostrar mais um pouquinho aí de perto, pra quem tem curiosidade de ver uma G17 de verdade. Aqui é mais duro, ó. Pra gente apertar. O slide, tá? Tô evitando mostrar do outro lado que eu tenho número de série. Não querendo mostrar o número de série da arma. Beleza, rapaziada? Fico por aqui, então. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho